Música Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre o complexo industrial da MKSAB que dobrou sua capacidade de produção. Durante o rol de show para jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio realizado em São Paulo, de 13 a 17 de março, nós visitamos a MKSAB Nutrição e Saúde Animal na cidade paulista de Jarinu. O rol de show é promovido pela Texto Comunicação Corporativa de São Paulo a quem agradecemos o convite na pessoa do diretor da empresa, o jornalista Altair Albuquerque. Com imagens da equipe da Texto Comunicação e de Maurício Madeira, confira a reportagem. Música Os jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio visitaram a sede do grupo MKSAB Nutrição e Saúde Animal em Jarinu, São Paulo. Todos usaram capacetes, jalecos e aventais e óculos para visitar as dependências das fábricas da MKSAB. Foram inauguradas duas fábricas, uma de nutrição animal e uma de produção para saúde animal. A nova unidade foi construída segundo a melhor infraestrutura disponível em equipamentos, automação e design industrial. São quatro importantes linhas de produção, uma exclusiva para a fábrica dos produtos da linha PAC Saúde Animal e três linhas para nutrição animal, sendo uma para produtos de origem animal, outra para produtos que podem conter medicamentos e a linha branca para produtos sem medicamentos. Alcançamos um novo patamar tecnológico, pois nos inspiramos nos mesmos conceitos de segurança e rastreadibilidade da farmacêutica humana, destacou o diretor Otto Schumacher. A nova unidade faz parte do investimento de R$ 170 milhões do grupo MKSAB, Organização Familiar 100% nacional, com um faturamento anual de R$ 2,9 bilhões de reais, que atua em vários negócios, além de ter unidades na China, América Latina e Índia. No total, o complexo de Jarinu ocupa 55 mil metros quadrados e mais do que dobra a capacidade atual de produção e armazenamento do grupo. cuja receita bruta cresceu 70% dos últimos anos. Por que essa nova estrutura e qual a importância dessa nova estrutura para a MKSAB? Bom, primeiro do ponto de vista estratégico. Nós estávamos localizados em São Paulo, na matriz, lá nas Nações Unidas. Lá a gente tem uma série de dificuldades, restrições em relação a trânsito de caminhões, por estar dentro do grande centro urbano, que é São Paulo. Então, a opção de vir aqui para Jarinu foi do ponto de vista estratégico e logístico. Quer dizer, aqui a gente tem... Estamos à beira da rodovia Dom Pedro, né? Que é uma das maiores rodovias do Brasil. O grupo MKSAB é uma organização familiar nacional de 94 anos, com administração profissional, que distribui ao mercado brasileiro e latino-americano mais de 3 mil diferentes produtos e tem faturamento de quase 3 bilhões de reais. Isso só em 2022. O grupo possui seis grandes áreas de atuação. O negócio de nutrição e saúde animal é um dos maiores do Brasil, atuando com especialidades e ingredientes para avicultura, suinocultura, pecuária de corte e leite, aquacultura e pet food. A FIDER, pescados, unidade do grupo que se dedica à criação e desenvolvimento de produtos a partir da tilápia, é uma das cinco maiores do Brasil e exporta para sete países, inclusive os Estados Unidos. O negócio de distribuição atende à área industrial, fornecendo matérias-primas para cosméticos, limpeza doméstica e institucional, farmacêutica, veterinária, química e agrícola. A Nutro oferece pré-misturas, customizadas ao mercado de alimentos, bebidas, suplementos e nutrição clínica. Devido à longa experiência do grupo com importação e exportação, o abastecimento das lojas Lego acontece pelo negócio de consumo, que também está presente na Casa dos Brasileiros, com utensílios para cozinha, mesa e bar por meio das lojas Spice. Toda a estrutura operacional desses negócios está centralizada agora no complexo de Jarinu. O grupo tem também um braço de investimentos imobiliários, que contam com armazéns e prédios de escritórios para locação. O grupo MKSAB incentiva e patrocina ações concretas de responsabilidade social, que extrapolam seus limites físicos, como projetos com o Hospital Ciro-Libonês voltados à saúde, como campanhas de doação de sangue e investimento no Laboratório de Anatonomia Patológica Cirúrgica e Molecular. E com a ONG Vocação, na qual a empresa apoia 500 crianças e jovens. Com quase 50 anos de atividades, a ONG impactou mais de 35 mil pessoas em 2021, incluindo crianças, adolescentes e jovens, profissionais, líderes comunitários e famílias com foco em ações socioeducativas, inserção no mercado de trabalho e desenvolvimento comunitário. A diretoria da MKSAB disse que a empresa está se preparando para chegar aos 100 anos com a estrutura necessária para continuar crescendo nos mercados local e internacional com maior eficiência logística e tecnológica. Com este investimento, planejamos crescer 20% por ano, dobrando de tamanho em 5 anos, afirmou o diretor da empresa. Com as novas unidades, a MKSAB Nutrição e Saúde Animal dá um salto em especialidades, que já representam mais de um terço dos negócios, se dedicando ainda mais à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos de alto valor agregado. Para isso também, fazem parte do investimento modernos laboratórios de análise, para garantia da qualidade dos insumos e produtos e de aplicação para o desenvolvimento de novas soluções, que estão entre os mais completos e modernos do país. No total, são 2 mil metros quadrados de laboratórios. Nas próximas semanas, mostraremos mais reportagens especiais sobre o Roadshow para jornalistas e influenciadores digitais do agronegócio, realizado em São Paulo e Minas Gerais, numa promoção da Teixe Corporativa de São Paulo. A seguir, boda de viola, aqui no nosso programa. Aguarde! A seguir, boda de viola, aqui no nosso programa. O Produtor Rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agrobrasília traz o que é de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agrobrasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! Se você, estudante ou professor, assim como eu, deseja trocar o seu óculos de grau velho por um novo, vem comigo que eu vou te mostrar. Lente Visão Simples com filtro azul de R$ 188,00 por R$ 94,00. Todas as lentes progressivas digitais com filtro azul com 50% de desconto. E você ainda paga em 5 vezes nos cartões. E é claro que vocês não vão perder essa grande promoção, né? Troque seu óculos velho por um novo aqui na Ótica Maia. Oliveira Consultoria e Serviços é uma empresa especializada em manutenção industrial. Fabricamos porteiros de ferro para fazendas e chácaras, assim como troncos de contenção de alta qualidade. Com porteira lateral para facilitar o manejo do gado com rapidez e segurança. Além de estrutura para embarque de gado e ganholas para transporte de animais. Fabricamos ainda revestimento cerâmico magnético, revestimento anticorrosivo e antiabrasivo e oferecemos serviços e reformas eletromecânicas. Temos uma equipe experiente e trabalhamos com tecnologia avançada. Oliveira Consultoria e Serviços. Rua 20 Quadra 141, lote 33. Nova Carajás. Parauapebas, Pará. 94-999-73-4004. É férias no City Park Açaí Tênis Clube. Aberto todos os dias das nove às dezoito horas. Aqui você tem uma diversão completa com piscina adulto e infantil, com toboágua e bichos gigantes. Pula-pula, estacionamento, restaurante, bar, churrasqueiras cobertas à beira rio. E você ainda pode levar sua comida. Nesse mês de férias temos uma promoção especial. Entrada para crianças de dois a sete anos, dez reais. Acima de sete anos e adultos, vinte reais. E o aniversariante do dia tem a entrada gratuita. É muito bom. É City Park. Aqui é verão o ano inteiro. Toda terça-feira tem sessão na Câmara de Parauapebas. A partir das nove horas da manhã, a Casa de Leis está de portas abertas para você acompanhar de pertinho o trabalho do dia. E a gente transmite as sessões ao vivo. Para assistir pelo YouTube, basta buscar pelo canal Câmara de Parauapebas ou sintonize 95.7 FM e ouça tudo pela rádio Câmara de onde você estiver. Câmara Municipal de Parauapebas. A casa é sua. Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade. Esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço, segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio, crescimento e lucros. Este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho. Gratidão aos profissionais da Tecnicom. Em 2022, nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade. Inaugurado em Xinguara, o Neres Hotel. Localizado às margens da BR-155, o Neres Hotel oferece o que há de melhor em acessibilidade, modernidade, tecnologia e conforto para você, cliente. Quartos executivos, suítes com hidromassagem, café, TV a cabo, Wi-Fi, estacionamento e funcionamento 24 horas. Neres Hotel. O conforto que você merece. O produtor rural conhece os desafios de produzir com sustentabilidade. E a Agrobrasília traz o que há de mais inovador em soluções tecnológicas para superar esses desafios. Pesquisas, insumos, máquinas e implementos agrícolas, pecuária, veículos e muito mais. Agrobrasília 2023. Tecnologia para a sustentabilidade. De 23 a 27 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Sense. Participe! O Governo do Pará está implantando mais uma Usina da Paz. A sétima do Estado. A terceira em Belém. É bem aqui onde os bairros do Jurunas e da Condor se encontram. Com a usina, os jovens vão ter uma perspectiva de futuro totalmente diferente. Com educação, saúde, esporte, qualificação e 70 serviços gratuitos. Usinas da Paz como esta já promoveram mais de 570 mil beneficiamentos e vão chegar em todas as regiões do Pará. Usina da Paz Jurunas Condor é o Governo do Pará, produzindo cidadania e oportunidades por todo o Pará.